Deputada Cesária, seja bem-vinda. Olá, Sandra. Tudo bom? Tudo bem. Venho ver o filhote, César. Na verdade, eu não vim ver o meu filho César. Ah, não? É assim, é que recentemente o meu mandato foi cassado e agora estão tentando me prender. Que absurdo. É por isso que esse país não vai pra frente, tá? Já entendi. A senhora quer passar uns dias aqui, esperar a poeira sentar? Olha, na verdade, eu tava querendo esperar o meu passaporte falso ficar pronto, sim. Eu pedi pra entregar aqui, eu estou fugindo pra Suíça. Suíça, paizinho chato, Suíça. Mas tudo bem. A senhora não se preocupe que comigo a senhora estará segura. Sandrão, aqui, ó. Ah, então estamos combinadas, né? Estamos combinadas assim, em partes. Porque o que acontece? O seu marido, no caso, não depositou a mesada do César esse mês na minha conta. Eu sei. É. Eu vou cuidar disso. Ah, que bom. Eu vou aqui agora fazer a transferência. Isso. Com devido reajuste. Já vi. Ai, que linda. Adoro esse negócio que faz assim. Não faz dinheiro, né? Uma maravilha. É incrível. Então, olha só. A senhora fique tranquila. Sim. Que tá dominado, tá tudo certo aqui. Tá certo. Tá. Eu gostaria de pedir mais um favorzinho. Mais um, Fadilha. É, eu não gostaria de encontrar com o meu filho César. Não. Uau. A senhora é mãe do César. Vai, Regininha. Vaza. Vaza que isso aqui não... Regininha, não tem... Sai daqui. Sai daqui. Isso aqui não tem nada mais pra você. Nada. Vai, Timara. Vai que eu vou tacar coisa pesada. Morre. Eu sou regininha. Vai, eu vou tacar o jacarão. Não, que bom. O pior é quando o nombra chega pro outro e fala assim, ó. Ei, nós somos amigos. Pessoal, queria dizer uma coisa pra vocês. Se vocês puderem não fazer, assim, tanto barulho, porque eu estou preparando meu banho de saiz. Ei, parece uma bruxa. Sabe, e tu também sei que não querias colocar os colicórmios fecais na coisa da porra da jacuzzi. Não, a culpa foi dos pombos. Rapos alados. Sim. Sabe, você me pergunta, ai, pudorico, é sujo. Sim. Ai, pudorico, eu não lavo as partes. Sim. Ai, pudorico, rolo nas bostas dos pombos. Sim. Mas a bosta já estava seca, não? É, é isso que eu falei. Eu ainda estou ouvindo a voz de vocês. Vocês estão atrapalhando a minha preparação, mãe. Eu preciso te contar alguma coisa rápida antes que alguém me veja aqui. Se não for uma notícia que eu ganhei na Mega Sena, ótimo, tá? Mas, por favor, me deixe tomar meu banho. Não, não, é muito melhor. A qualquer momento você vai receber a visita da sua mãe. O que é? Sua mãe. Não! Ô, mãe, não pode me ver assim nessas condições? Me ver nessa ala suja, imunda, junto com esses mequetrebs? Sabe o que eu estava pensando? Esse César é tão mal amado que ele nunca recebe visita aí, irmão? É. Minhas baratas vão na cela dele e olha que a minha cozinha é cheia de baratas. Eu gosto de baratas. Ih, barata pica. Bom dia, pessoal. Eu preciso dizer que a academia fica muito bacana com vocês, que vocês ficam mais esbeltos, não é mesmo? Ficava, né? Estava tudo lindo até você chegar. O que esse peida na farofa está fazendo aqui, mano? Ele nunca vem para o banho de sol, nunca vem para a academia. Nunca mesmo. É mesmo? Nunca vem? Agora resolveu vir? Agora já estragou meu banho de sais, agora quer estragar meu banho de sóis? Ei, pessoal, calma. Calquei isso pro Dorico, meu Deus, tudo douradinho. Toca aqui. Ele tem mãos macias. Marcão, mas que bigode fica, hein? Fica, olha. Já vem pica, sai pra lá, eu, hein? E também eu preciso dizer pra vocês que esse sol, que não está muito aparecendo agora, faz muito bem para vossas cutes. É, por que que todo pela saco adora uma cutes, ó? É, você fala bem de cutes, mas não empresta papel higiênico, né, irmão? É, é verdade. É, mas que bobagem. Toca aqui, Marcão. Marcão é ele, irmão. Eu sou eu, meu irmão. Ô, presta atenção, terceira temporada já, velho. Não vem com essa de tocar, não, certo? O que você fez com o Pudorica, com o Timituri, não se faz, mas nem com o cachorro sarnente. Não, meu irmão. Eu estou estupefato com o rancor que mora dentro de vossos corações. Vocês precisam se libertar disso. Eu mesmo estou aqui com o peito aberto me desculpando. Praticamente uma cirurgia cardíaca. Essa mudança repentina não me convence. Tem garoço nesse hambúrguer. Eu sei o que é. É que a mamãe dele vem visitar ele. O César tem mãe? Sabia? 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 Ele está bonzinho assim, é porque quer a gente longe da mãe granfina. Sim, sim, tudo bem, eu admito. Você tem razão, eu sou egoísta? Sim, eu sou. Eu sou arrogante? Sim, eu sou. Mas vocês precisam entender que eu fui criado assim. Esse é o meu natural diferente de vocês. Entendem que se minha mãe me vir aqui morando nesse lugar fértil, podre, com pessoas imundas, ela vai me deixar sozinho e eu não quero. Eu não quero morro de medo de morrer sozinho. De morrer sozinho, eu não quero ficar sozinho. Eu quero amor, eu quero afago, eu quero carinho, eu quero atenção.